A Copa do Brasil tá chegando na reta final e já temos os duelos de semifinais. E o Coutinho voltou, tá jogando demais, galera tá empolgada aí no Vasco depois do primeiro gol dele diante do Flamengo no Clássico. Mas eu te digo a parada que hoje o desafio vai ser jogar essa Copa do Brasil com o Vasco, mas só controlando Felipe Coutinho. E rapaziada, o Coutinho tá jogando de meia atacante, vamos pedir a braçadeira de capitão aqui no Vasco, hein? Ele vai tentar armar, mas ao mesmo tempo a gente vai buscar fazer gol também. E estamos jogando com os mesmos times que vão disputar aí as semifinais da vida real. Primeiro jogo tá sendo em São Januário, que no momento que eu gravo ainda não saiu o sorteio dessa Copa do Brasil dos Mandos. E eu digo pra você que jogamos no melhor patch da atualidade pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, possui mil estádios, 20 narradores brasileiros diferentes e inacreditáveis 16 mil faces. Todos jogadores de Série A e Série B tem sua face real, do goleiro titular ao quarto do time. É impressionante, adquira aí pelo link na descrição. E nesse único link tem outras opções de patches pra PES 2013 e 2017, caso seu PC não rode e todos eles vão com o jogo junto. E se você tiver um PS4 ou PS5, pode adquirir os Option Files, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. E se você não tiver o jogo, tem ele também nesse link. Mais uma pro craque, Felipe Coutinho, só joga essa bola, moleque. O lance ali é na moral pra ponta esquerda. Coutinho corre pra área, o Verrete também tá por ali. Vamos ver, Verrete, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, hein. Cara, não deu ali, mas na sobra a gente teve uma outra chance. E o maluco do Vasco mandou ela pra fora, mas já chegando, né. Melhor lance da partida até agora. E o Vasco é só pressão, o Galo vai segurando. Tem bicão lá do Everson pra frente. Vamos encostar, Coutinho. Já pede essa no talento. Dá uma penteada, olha ali, ó. Só espera, solta a bola na esquerda. Aí, pediu, recebeu o Coutinho pra dar aquela batida bonita. Buscando a gaveta do Everson. Ajudar a defesa, o Scarpa mandou direto nas mãos do Léo Jardim. Coutinho tá feito maluco pedindo essa bola e finalmente o Jardim manda. Vamos lá, cara. Distribui ela na ponta direita. Aí o Verrete devolveu, Coutinho. Vamos lá, Verrete, passa que é tua, moleque. Ah, foi falta, hein. Coutinho briga. E não dá nada, né, juiz? Não dá nada, cara. A gente foi puxado ali no lance. O jogo já vai se encaminhando pra metade, pro fim do primeiro jogo no segundo tempo. E o Hulk botou o Jardim pra defender essa. O time do Vasco bem recuado, ó. Tão até botando a gente aqui pra ajudar a defesa. Léo Jardim, sensacional. Vamos puxar esse bonde aí. Vai, vai pro contra-ataque. Vai, vai, moleque. Tem opção lá, ó. Tem o Verrete puxando pra cá. Tem opção agora na esquerda. O Coutinho vai carregando. Soltou ela no Verrete. Passei, Verretão. Ah, mano. Corremos pra caramba pra ele errar esse passe. Tem bola aí do Galo, hein, mano. Eu nem vou ficar na área, não. Vou ficar armado aqui pro contra-ataque. Bola fechada. Subiu de cabeça. Tira a defesa do Vasco. Coutinho arma o contra-ataque. Se bora, Vascão. Vamos que vamos. É agora. Verrete do céu, meu pai sagrado. Tá em outra sintonia hoje o Verrete. Mas o time segue, ó. E o Coutinho vai fechando. Foi assim o gol contra o Flamengo. Vem bola, bate... Ah, bateu, mano. O Coutinho não é assim, véi. Como que ele é de esquerda? Finalizou. Mas vou te falar, mano. Parece que ele foi com o pé mole, ó. Torceu o pé na hora de finalizar. Vai acabar o jogo, hein. Vamos lá pra Arena MRV, tendo que vencer o Galo no mando deles. São Januário. A gente até dominou. Teve algumas chances. Mas o Galo também finalizou. E, mano, é impressionante esse patch. Dá um confere como tá aí a Arena MRV. Fogos de artifício pra tudo quanto é lado. Time do Vasco, time do Galo. E Coutinho de novo, hein. Jogando aí de meia atacante, mas sempre chegando junto com o Verrete pra tentar fazer uma dupla ali na frente. E quem sabe saia o gol da nossa vitória. E o Galo é quem começa aí com o Mariano. Protegeu, rolou pro Arana. E saca só o Léo Jardim fazendo um milagre. Tô doido pra balançar a rede, mano. Essa rede aqui, ó. Da Arena MRV é maneira demais. Vem cruzamento fechado. Afasta o Vascão. E o Verrete vai pegar a sobra, hein. Vai ter contra-ataque pro Vasco. Aí o Coutinho já botou pra correr ali na ponta esquerda o nosso camisa 7. Devolveu pro Coutinho. Traz ela pro meio. Marcação não vem. Solta a pedrada, Felipe Coutinho. O Vasco responde no contra-ataque. E tem mais, ó. Já encosta. Vai lá, Coutinho. Protege ela do Zarate. O Coutinho vem pra cima. Chamou a bola mais recuada. Aí o Vasco vem. Ah, mano. Mandou no contra-pé. Vamos tentar o cruzamento. Ou não, né? Ou não. Olha o Coutinho escapou. Preparou. Bateu o Everson de novo. Tá jogando demais o menino Couto. Tentar mandar essa peixada aí na baguncinha, ó. Vamos ver se dá bom. Saca só. Vem bola na moral, cara. Defesa tirou, mas voltou pro Vasco. Coutinho do outro lado. Os caras... Mano, mandaram pra quem? Será que foi pra gente? Eu nem pedi a bola. Mas tá bom que sobrou. Coutinho. Vem pra cima. Segurou do Mariano. Caprichou. Fechadinho pro Verrete. E não é o goleiro titular ali no Galo, né? É o Matheus Mendes. O jogo é lá e cá. Não dá pra respirar. A gente respondeu várias vezes ali. Mas o Galo vem de novo. Bola lançada pro Paulinho. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, velho. Defesaça, hein? Defesaça. Escanteio já batido. Vamos ajudar aqui. Chega a Ju na bola. Ah. Mano, pelo amor de Deus. Aonde que esse juiz viu falta? Foi quase um pênalti, né? Mas não foi falta. Mas já que ele marcou, cara, foi no limite da grande área. Vamos, Vasco. Se manda, mano. Se manda. Boa, Coutinho. Pro Verrete. Passei, Verretão. Mandou o Coutinho. Pra fora, mano. Cara, terceira bola do Couto, hein? Duas defesas aí do goleiro. E essa aí, a curva foi pra fora. Fez o efeito contrário. E aí vai azedando, hein, mano? Aí vai azedando a parada. Gol do Galo. Eita, que o negócio agora ficou tenso. Saca só na bola. Saiu de frente. Tocou na saída do Léo Jardim. E a pressão do Galo não para. Os caras vão criar mais uma chance ali pra sair na cara do gol. Dei, Versoom. Para no Léo Jardim. Trabalha Vasco. Bota no chão. Verrete. Bolão, moleque. Vai o Coutinho fechando. Tô sozinho. Livre. Leve. Solto. Ah, veio no domínio. E tem bola na rede. Tem gol do Verrete. O centroavante sabe. Olha só o que o Galo fez. O Mariano segurou. A posse de bola deu mole. Perdeu. Foi desarmado. E o Verrete não tá nem aí. Já balança a rede. Deixa tudo igual, moleque. Tamo no páreo aí na Copa do Brasil. E a torcida do Vasco grita aqui na Arena MRV. Mas quem vem é o Galo com o Hulk. E o maluco ali dá um chute pra fora. Poderia ter armado esse contra-ataque. Mas vai ter mais uma pro Galo. Bora se esforçar aqui pra tentar tomar essa aí. Valeu, hein? Valeu. Bom demais. Aí o Verrete deixando, pedindo. Vai, ó. O Coutinho passando. Mas o cara tentou duas, três vezes. Errou todas. É bizarro. Que bizarro. Na moral, cara. Vamos lá, então, pra prorrogação, né? Tudo ou nada aí. Quinze minutos do primeiro, mais quinze no segundo. Coutinho tá bem fisicamente. A gente deu uma poupada ali. Ficou mais cadenciado pra correr muito agora. E pode ser, ó. Primeiro ataque. Encosta Coutinho. Vai pra cima, moleque. Cortou, passou, sai da frente. Que lá vem chumbo quente. Coutinho prepara. Prefere o passe. Se botou na cara do gol na trave. Volta mais uma bola no Coutinho. Protege, gira. Vai, vai. Bate. Sobra. O Vasco. O Vasco não faz o gol. Incrível. Incrível, mano. Na moral. E a parada de sempre. Aquela que eu sempre falo. Quem não faz o quê, mano? Quem não faz, leva. A gente teve a possibilidade, ó. Mas aí o Vasco deu mole. O Hulk tocou na saída do Léo Jardim. E balançou, balançou, balançou. Mais um erro do Mariano, ó. Inverteu a bola no pé do nosso meia atacante. Que lançou o ponta direita na cara do gol. A gente não tá conseguindo participar das jogadas. Mas, mano, na moral, a gente tava jogando bem. Tá jogando bem. E vai dar ruim. O Hulk toca. Incrível. Inacreditável o futebol clube. Olha o gol que esse maluco perdeu. O Hulk rolou. Deixou ele na cara do gol. Perdeu. Perdeu. Um minuto de acréscimo. O Vasco vem. Olha o Coutinho. Mandou essa bola. Quem sabe o Coutinho... Vai, vai, vai. Mandou, mandou. Tô contigo, tô contigo. Domina ela, Couto. Menino Couto olhando pra área. Marcação vem. Dá um rolinho. Tira do Scarpa. Manda pra frente. E o juiz... O juiz não deixa bater esse lateral. Fim de papo. Vamos lá pra disputa de pênaltis. E o Coutinho, mano... É o quarto a cobrar pro Vasco. Vamos ver o Galo, hein. Secar o Galo como se não houvesse o amanhã. Quem começa pro Galão da Massa? Nossa. Vai perder, Palácios. Vai que é tua. Léo Jardim... No meio do gol. Vasco começa em vantagem. Martemo, batedor bom, hein. O David. Tu não vai errar, não, cara. Lembrando que a gente só controla o Coutinho. Nem o goleiro. Todo mundo batendo no meio até agora, hein. Aquela chamada cobrança de segurança. Aí vem o Hulk. Vai encher o pé, provavelmente, né. Perna esquerda. Nossa. Como que pega, mano. Impossível fazer uma defesa dessa. Vai o Adson. Pra bater de perna esquerda também. Olhou pro goleiro. Cobrança perfeita também, cara. Deslocando o goleiro e batendo na bochecha da rede. Aí o Paulinho que perdeu um inacreditável futebol clube no tempo da prorrogação lá no finalzinho. Converte agora. Vamos ver, Rete. É centroavante, hein. É centroavante. É matador. Não é matador. Ele perde. Ai, velho. Agora vai complicar, hein. Tem que pegar, Léo Jardim. Tem que pegar. Na trave. Na trave, Gustavo Scarpa. Vamos lá com o menino Couto, hein, rapaziada. Se a gente fizer, a gente empata o jogo. Léo Jardim não quer nem ver a cobrança. Tá de costas. Vou encher o pé, pai. Ah, vou encher o pé. Dá uma sabucada nela, Coutinho. Enche o pé rasante. Capriche. Gol. 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 O goleiro mão de alface. Cara, ele ficou no meio, né. Tentou defender ainda, mas o chute foi muito forte. A gente empata. Vai perder Igor Gomes. Perdi nada. E agora é o seguinte, mano. Se perder, já era. Tem que fazer pra gente chegar a mais disputas. Vai Hugo Moura. Cria do Flamengo. Olha só a responsa se ele perder, hein. Nossa, goleiro de novo. O goleiro tá paradão no meio, moleque. Aí o Batalha. Vem Rodrigo Batalha. Vai perder. Nossa. Seis pênaltis do Galo. O Léo Jardim não pegou um, cara. O único que eles perderam foi bola na trabe. Aí vem o Souza. Cara, tem que fazer, hein. Tem que fazer, tem que fazer. Ele fez. Seguimos. Tamo junto. Vai perder, Rubens. Agora é contigo, Léo Jardim. Se consagra. É um goleiraço. É um goleiraço. E ele pegou finalmente. A chance agora. Pela primeira vez na disputa é do Vasco. Se fizer, acaba. E vai o Vitor Luiz. Pra mandar uma canhotinha nela. Preparou. Guardou. É do Vasco. Nos pênaltis a gente elimina o Galo. E vamos pra decisão da Copa do Brasil. Flamengo ou Corinthians. Caraca, mano. Vai ser contra o Corinthians que eliminou o Flamengo no jogo da volta. 1x0 choradinho. E é isso, hein, mano. Primeiro jogo é em São Januário. Aí o Yuri Alberto. Cara, será que estão deixando o Depay no banco? O Memps. Memps no banco. Tá lesionado? Será que a gente deu sorte? Vai, vai, vai. Vasco da Gama. Poderia tocar pra mim. Mas se fez o gol, tá de boa, David. O Vasco sai na frente na saída de bola. Vamos lá, Hugo Moura. Rolou essa. Coutinho vai disparando. Vamos pedindo bola na ponta. Recebe. Vai pra dentro deles, Coutinho. Vai pra dentro. Caprichou. Mandou travado pelo Fagner. Bola sobrando. Vamos bater de primeira. Um míssil. E tinha endereço, irmão. Essa bola ia na gaveta. E o Vasco pode armar o contra-ataque. Olha só. Coutinho mandou pro Verrete. Um. Bolão. Verrete para no Hugo Souza. Vai dar pra armar esse contra-ataque, ó. 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 Olha o que eu tô falando. Verrete vem acompanhando. Coutinho mais recuado. Bola pra ele. Capricha. E passa triscando a trave de novo. Aí o Vasco, ó. Mete lançamento pro Verrete. Vaza. Essa bola pra gente de novo. Antes que acabe o primeiro tempo, meu filho. Boa. Domina Couto. Menino Couto abre o jogo. Só vai Vascão. Vai, 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 vai. Ah, mano. Era pra mim essa, velho. E o Depay entrou aí no segundo tempo. O Juizão marcou uma falta perigosa. Cara, eu acho que foi até pênalti, velho. Mas deram falta. Olha o Depay ali, ó. Depay tá no esqueminha. Pra mim foi pênalti. Juizão marcou falta, hein. Lance polêmico. Vem a batida. Ih, ela passa perto ali. O Vasco pode puxar o bonde. Vamos no contra-ataque. Não. Assim não, velho. Tranquilo, mano. Tranquilo. Só distribui. Vai encostando ali o Adson. Coutinho também chega junto. Ô, meu pai sagrado. Ô, meu pai sagrado. Vai, 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 Vascão. É bola na rede. Bota lá dentro o David de novo. Na raça do Coutinho. Bola muito longa. A gente dividiu com o Garro. Ganhamos na boa. E o Hugo defendeu. Mas deu no pé do David. 2x0. E saca só na jogada aí do Vasco, ó. Do Corinthians, aliás. O Romero mandando. E o Tales Magno perdendo. Berrete. Mandou pro Coutinho. Protege. Olha onde tá o Depay ajudando o time ali. Mas não tá dando, não. Vem Coutinho dominando. Não sai o nosso gol, velho. A gente cria a jogada. Vem tabelando. Chega pra finalizar. Mas não sai. Vai terminar o jogo. O último lance era do Corinthians. Ele vai dar esse canteio. Mano, a bola era nossa, moleque. O maluco saiu com bola e tudo no que ia acabar o jogo. Vai ter essa bola na área. Romero aí pro Bidu. Devolve no Romero. Coutinho chega junto. Tentou dividir. E acabou. Vencemos bem demais. A gente pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta. Que o título é nosso. E, manos, olha só o que tem aí na decisão. Que sacanagem é essa? O Coutinho se lesionou, moleque. A gente tá lesionado pra decisão. Vai o Paê pro lugar. E vamos torcer pro time, né? Não tem mais o que fazer. Terminou o primeiro tempo. Olha só os melhores momentos, cara. Bola do Paê. Primeiro lance aí do Vasco. O Paê ganhou. Bateu forte. O Hugo Souza defendeu. E mais um lance. Esse agora na cobrança do próprio escanteio. O Verrete de cabeça mandou longe. Mais um lance. Novamente com o Verrete. Cruzamento do Vitor Luiz. E o atacante, o centroavante, matador do Vasco. Girou bonito. E mandou lá no cantinho. Vasco 1x0. Segundo tempo, o Romero tentou. O Vasco tentou mais uma. E o Memphis Depay empata o jogo aí pro Corinthians. 45 minutos. Vai acabar o jogo aí, rapaziada. Vai terminar essa brincadeira. O Corinthians ainda tenta mais um gol pra acreditar até o fim. Mas tá impossível, né? Praticamente impossível pra eles. Agora impossível. Vai terminar. Fim de papo. Comandando aí o Coutinho. A gente consegue levar o Vasco ao título da Copa do Brasil. Criamos várias chances. Participamos de gols, né? O chute lá do segundo gol contra o Corinthians. No primeiro jogo foi no chute nosso. No rebote. O David marcou. Infelizmente, o Coutinho se lesionou. Ele ia levantar a taça. A gente ficou fora do último jogo da final. Mas tá aí, moleque. Taça da Copa do Brasil ultra realista. É o melhor patch aí do mercado. É o Goggles Patch. PES 2021. 100% atualizado. Adquira pelo link aí da descrição. Tem a opção desse patch que é pra PC. Tem a opção dos Option Files que são pra PS4 e PS5. E tem outros patches. PES 2013 e patch pra PES 2017. Todos 100% atualizados. E muita gente adora fazer uma coleção, né? Conheço vários caras que me chamam lá no Instagram que tem os três patches e se diverte demais. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Comenta aí o que a gente vai fazer com outros jogadores. Seja do Corinthians, do Flamengo, do Galo. Enfim.